Olá, eu sou Flávia Cavalieri, trabalho como organizadora de eventos, cerimonialista, decoradora e a gente hoje vai bater um papo para Inesquecível Casamento para vocês conhecerem um pouquinho do meu dia a dia. Flávia, você é jornalista por formação. O que te levou ao mercado de eventos? Eu fui bailarina clássica, profissional. Foram longos anos de dedicação, de exercício da profissão. Isso me deixou com contato muito próximo para a cenografia, para a técnica de iluminação, de efeitos, de cena. Quando eu tinha uns 20 anos, eu fui surpreendida por uma aluna de balé que ia fazer 15 anos e queria um espetáculo. Pediu para eu roteirizar a festa dela, ela não queria fazer um cerimonial com um profissional, digamos assim, civil. E aí lá fui eu montar o cerimonial dela. Mais uma aluna fez aniversário e outra e outra. E no final de dois anos eu tinha feito 10 festas de 15 anos e descobri que é muito parecido o mundo de espetáculos com o mundo de produção de eventos. E resolvi arriscar. Foi um super acerto. Estou super feliz. Jornalismo veio depois. Porque quando eu chegou a hora de escolher a faculdade, eu descobri que jornalismo era o mais próximo de eventos. Era a cadeira disponível. E aí, o que que essa sua experiência, um pouco dessa sua experiência como jornalista, o que que ela te acrescentou na hora da organização de um casamento? É, na verdade, a experiência de jornalista e a experiência de bailarina. A cerimonial, ela é a catarse, acho que, de todas as minhas experiências profissionais e de vida. Eu vejo em cada detalhe do dia a dia momentos que eu vivi da minha profissão como jornalista, como bailarina, como executiva de marketing, enfim. Um bom organizador de eventos é, antes de mais nada, um bom administrador, um pouco psicólogo, tem que ter criatividade, tem que ter competência técnica, tem que ter disciplina. Eu acho que tudo isso eu importei desses meus primeiros anos profissionais com outras atividades. E acho que, para finalizar realmente e resumir tudo, o organizador de eventos é aquele que tem que pegar um roteiro, fazer as coisas trabalhadas com muita disciplina, para que realmente haja aplauso no fechar das cortinas, que é esse o objetivo de qualquer festa, né? E acho que é isso aí. É, você falou que você começou com 15 anos, né? Como é que você migrou dos 15 anos para o casamento? Olha, acho que isso foi uma consequência natural. As festas de 15 anos foi apenas o primeiro convite, o primeiro contato com o evento social. E a partir daí, por questão de identificação, eu foquei mais na produção de casamentos, mas eu ainda faço 15 anos. Ah, é? E há quanto tempo já você faz? Você está nessa área de cerimonial, de organização? É, então, eu tenho 39 anos. Eu comecei essa primeira experiência dos 15 anos, eu tinha 20, né? A gente pode falar que são 19 anos, então, durante todo esse percurso. Mas a minha dedicação exclusiva para eventos sociais, a cerimonial, ela tem 10 anos. E aí, a partir daquele primeiro start, foi um namoro cumprido, que foi crescendo, que foi virando casamento, até que eu abri a cerimonial. E como é que você vinda com a ansiedade das noivas? Não são só as noivas, a família é toda casa. Mas acho que profissional que trabalha com essa indústria tem que estar preparado para isso, entender isso. As noivas estão vivendo o momento mais importante da vida delas, não são profissionais de casamento, nós somos. Nós temos uma segurança, uma confiança no processo que elas não têm, até por serem a protagonista da história. Então, a gente tem que tratar isso com muito carinho, mostrar para elas que existe uma confiança e uma credibilidade que elas podem ter, que existe um controle da nossa parte como profissionais, de todo o processo, de todas as contratações, de tudo que vai acontecer. E acho que essa sim funciona muito bem. E me fala uma coisa, como é a sua rotina de trabalho, assim, no seu dia a dia? Sai de casa? Chega aqui que horas? É, a rotina é bastante pesada. Tem gente que pergunta para mim, o que eu faço de segunda a quinta? Porque acho que eu só trabalho em dia de festa, né? Quinta, sexta e sábado. Mas, na verdade, não é assim. A rotina é bastante pesada. A gente abre o escritório de manhã e eu saio daqui só de noite. Tem bastante trabalho durante o dia. Tem que fazer a parte comercial. Os contratos não caem do céu. Tem que vender, tem que atender clientes. Tem que prospectar no mercado. Tem que cuidar dos clientes que já estão na casa, que querem reunião, que querem conversar sobre novas ideias das suas festas. E eu tenho que ter meus momentos sozinha também para a produção dos projetos, para a criação. Momentos até de tranquilidade quase inexistente, de paz para poder criar isso. Mas a gente desenvolve uma vacina. Tem que contactar fornecedor. Tem que pesquisar novidades. Tem que ir para a rua. Tem muita coisa para se fazer. E vai de segunda a segunda. E o que é tendência agora em decoração de casamento? Bom, tendência agora é misturar. A gente tem uma indústria que cada vez oferece maior diversidade de estilos, em mobiliário, em velas, em paisagismo, em flores, em vidros, em peças. E aí cada vez mais se exige técnica do decorador para que essa mistura não seja desastrosa. Mas a tendência agora é abusar e usar dessa diversidade, das misturas de cores. Isso não significa, noiva, que você que quer uma festa branca precisa abrir mão dessa festa. O branco continua sendo clássico, continua sendo opção. Só que agora, em época de conceitos globalizados, TV 3D, forma, contraste, relevo, tudo isso está na moda. Então, não dá para usar mesa de lata branca, com flor branca, com parede branca atrás e achar que a luz âmbar vai dar conta de todo o diferencial. Não é. Tem que misturar madeira, tabaco, espelho, arranjos diferenciados, mesas em formatos diferentes. Essa é a grande tendência. E dá uma dica para a noiva aliar elegância, um casamento bonito e um custo legal. Boa pergunta. Bom gosto e elegância não tem a ver com bolso. Eu vi já festas com tias exorbitantes, que foi o ápice da cafonice. Então, mais uma vez, a gente volta a se servir dessa diversidade toda que está na moda e que a indústria oferece, para na hora de montar o seu projeto com o seu decorador, conversar direitinho e pensar da melhor forma de dispor os elementos que melhor vão traduzir o perfil daquela festa. Você pode valorizar o paisagismo e economizar um pouco mais nas flores, ou vice-versa. Você pode ter um móvel um pouquinho mais diferenciado e ao invés de um centro de mesa imenso, cheio de 200 rosas, botar uma vela bacana. Então, existem caminhos que a decoração oferece hoje para você ter uma festa muito bacana, com preço tamanho do bolso. Quantos casamentos, mais ou menos, você faz por ano? Eu estou fazendo uma média de 40 festas por ano. Eu não tenho intenção de aumentar esse número. Por quê? A gente tem 48 finais de semana no ano, né? São quase todos os finais de semana ocupados. Isso já dá um volume de trabalho significativo para quem tem um perfil de trabalho como o meu. Eu faço questão de estar em todos os meus eventos, de ser a primeira a chegar na montagem. Adoro chegar cedinho. É um prazer pessoal participar do processo todo do passo a passo, cuidar de cada detalhe, o movimento do docinho na bandeja, absolutamente tudo. Então, 40 por ano está de bom tamanho. E para socorrer as noivas aí, o que é prioridade na hora de organizar um casamento? Para a noiva. O que você aconselha para a noiva? O que ela deve pensar primeiro na hora de organizar um casamento? Deve ser um profissional com referência no mercado, alguém que tenha despertado também confiança, empatia, alguém que vai conviver muito com você, vai tomar decisões no seu lugar. Então, a primeira providência é um organizador de eventos. E para finalizar, na sua opinião, o que é um casamento inesquecível? Um casamento inesquecível, um casamento perfeito é aquele com os profissionais certos, no lugar certo, com espírito de equipe, porque a gente brigando no salão não dá. E, acima de tudo, noivos com bom astral. Gente, quem está nervoso, ansioso, com raiva, querendo matar alguém, nem o céu vai ser perfeito. Então, vai para a festa para ser feliz. E esquece se algum convidado reclamou que estava difícil de estacionar, que o padre falou demais, que o ar-condicionado da igreja estava mais ou menos. Sejam felizes. Vocês estão casando com o amor da vida de vocês.